Quando falamos em perigos espaciais, é possível que a maioria das pessoas pensem logo em asteroides antes de qualquer outra coisa, afinal, parece que sempre estamos iminentes a algum grande impacto devastador. Não dá pra negar, isso não é 100% mentira e realmente, não conhecemos toda a população de asteroides pequenos nas redondezas da Terra e que podem, sim, vir a cair por aqui a qualquer momento. Mas acredite, um caso inesperado como esse aconteceu no estado de Goiás e tivemos o segundo maior meteorito já encontrado no Brasil. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história por trás do meteorito de 2 toneladas que caiu em terras brasileiras. Faz algum tempo que eu contei a história do meteorito de Bendegó, a maior rocha espacial já encontrada em território brasileiro, mas precisamente no estado da Bahia e possui cerca de 5 toneladas. Descoberto no ano de 784, esse caso virou notícia internacional e até certa data, o Bendegó foi a maior peça única de meteorito encontrada no mundo, mas perdeu lugar para outros meteoritos encontrados logo depois em outras partes do planeta. A rocha espacial teve uma história bem sofrida até chegar ao Museu Nacional, onde está localizado hoje, afinal, quase 3 séculos atrás não era tão fácil transportar algo tão denso e pesado quanto era o Bendegó. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz só sobre esse meteorito. Porém, nós sabemos que a história pode guardar casos bem interessantes e o que não falta são rochas espaciais espalhadas pelo sistema solar só esperando um puxão gravitacional para cair bem aqui. Dependendo do tamanho e massa do objeto, ele pode ser totalmente desintegrado na entrada atmosférica, o que geralmente acontece e por isso não vemos tantos impactos diariamente ou, se por grande o suficiente, podemos ter até meteoritos em solo. Esse fenômeno fica ainda mais fácil de entender quando você considera que uma rocha espacial pode entrar na atmosfera em velocidades superiores a 70 mil quilômetros por hora. Então, quando um asteroide encontra o caminho da Terra em um ângulo que favoreça uma entrada um pouco menos violenta, então temos a possibilidade de causar fragmentos em solo. Dessa forma, podemos então não considerar que impactos maiores são raros e este caso de Goiás é impressionante por si só, apesar, claro, de não ter sido a maior rocha a cair por aqui. Sabendo disso, o segundo maior meteorito brasileiro é conhecido como Santa Luzia e caiu exatamente em uma fazenda a 18 quilômetros de distância da cidade de Louisiana. Apesar de ter algumas controvérsias quanto a isso, os moradores ali da cidade acreditam que essa rocha espacial está associada a um evento de abalo sísmico sentido na região em 1º de junho de 1919, ou seja, esse evento em específico já teria até mais de 100 anos. Naquela noite de junho, os fazendeiros os relatos dizem ter sentido um abalo muito forte, o que fez as casas tremerem, objetos caírem das estantes e muito terror no momento. De fato, os relatos fazem muito sentido, já que quando uma rocha espacial atinge as camadas mais baixas da atmosfera, pode acontecer a onda de choque da explosão dessa rocha e a compressão do ar acaba causando o efeito de abalo, mas nada tem a ver diretamente com o impacto da rocha. Não é à toa que acredita-se que esse impacto de Santa Luzia não causou mais que um simples buraco. A história do meteorito é interessante por si só, pois só foi achado anos depois quando foi associado ao abalo sentido em 1919. Naquele momento, em meados de 1928, o vaqueiro Raimundo Florêncio Barros, que cuidava do gado ali na região, avistou uma rocha bem escura diferente de qualquer outra ao redor por ali. Logo, Raimundo imaginou ter encontrado um verdadeiro tesouro e resolveu vender o meteorito para outro homem chamado José Maria do Espírito Santo. Por incrível que pareça, o vaqueiro não comunicou aos dois donos da Terra e ainda conseguiu vender o meteorito de Santa Luzia, acredite, por mil contos de réis, farinha, vacas, porcos e até rapadura. Pois é, uma rocha que veio dos confins do sistema solar, um pedaço da formação planetária, acabou nas mãos daquele homem e foi trocada por rapadura. Que história! Mas calma que ainda não acabou e o comprador do meteorito nunca mais viu Raimundo, descobrindo logo depois que a rocha era mais pesada do que se pensava e seria praticamente impossível retirar do lugar com ferramentas simples. Em outras palavras, não daria para simplesmente levantar com as mãos. Foi então que a história do meteorito ganhou força nacional e chegou até os ouvidos dos jornalistas e pesquisadores, começando uma verdadeira disputa por esse pedaço da história do sistema solar. As autoridades locais foram até o meteorito com uma marreta e quebraram três pedaços daquela densa rocha, que foram enviados então até a escola de Minas de Ouro Preto para uma análise do achado e, finalmente, foi descoberto que se tratava de um meteorito genuíno. Depois de uma disputa acirrada para ver quem ficaria com o meteorito, a comunidade científica ganhou e foi determinado que a rocha de 2 toneladas fosse doada para o Museu Nacional no Rio de Janeiro, no qual o meteorito de Santa Luzia se encontra até hoje, sobrevivendo até as chamas do incêndio em 2018. Na época, o transporte do meteorito envolveu carros de bois, trens e muita força. A análise química do meteorito revelou ainda uma composição de 95,33% de ferro, quase 2,5% de níquel, uma presença de cobalto, cobre, fósforo e outros elementos. Além de possuir 2 toneladas, a rocha ainda mede quase 1,5m de comprimento. É importante ressaltar também que, apesar de sabermos que esse meteorito é genuíno e ele realmente veio do espaço, o evento de 1919 não parece estar associado a ele e há quem diga que as evidências de oxidação mostram um meteorito bem mais velho do que um esperado que tivesse caído há 100 anos atrás. De qualquer forma, o meteorito de Santa Luzia pode ter 100 anos que caiu aqui na Terra, mas também pode ter alguns milhares de anos. A verdade é que estamos diante de um pedacinho da história do nosso sistema solar e que pode revelar toda a ciência por trás da formação planetária e os demais mundos do nosso cantinho da galáxia. Mas relaxa, os impactos desse nível de Santa Luzia são mais raros e podem acontecer uma vez a cada século ou mais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! E aí